Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? E hoje eu vou trazer mais um vídeo para o canal pessoal ao convite da minha amiga Cris do canal Orquídeas Encanto e Natureza, pessoal, para participar do projeto Setembro Amarelo, né? E é um prazer estar aqui, muito obrigado por você me convidar, minha amiga, estou muito feliz mesmo, né, para participar desse projeto, gente. E esse projeto é para a gente apoiar, né, as pessoas que estão aí com depressão, apoiar as pessoas que não cometam esse suicídio, né, que isso daí não é a solução para a gente tirar a própria vida, né? E falar um pouco, né, sobre a depressão, gente. A depressão é uma doença muito séria, que muitas pessoas não levam a sério sobre essa doença. Muita gente fala que é mimimi, que é frescura, né, e que não existe essa doença chamada depressão. Mas essa doença é igual a qualquer outra doença, é igual o câncer, pessoas que têm AIDS, pessoas que são aviciadas em droga, né, tem que se tratar, tem que se cuidar. E a depressão também, gente, tem que se cuidar, tem que se tratar. E principalmente, né, em primeiro lugar, precisa de muito apoio da família, dos entes queridos, dos amigos, porque a pessoa que está depressiva, ela é uma pessoa muito triste, é uma pessoa que se acha que não é capaz, porque a depressão, ela tem vários fatores, vem acompanhado a insegurança, o medo, e acha que a pessoa não é capaz, vê coisa onde não tem. Então, gente, o Setembro Rosa é pra defender e apoiar as pessoas que estão nesse quadro depressivo, né? E eu estou aqui pra apoiar, pra dizer pra essa pessoa que tá doente com essa doença, que busque ajuda, principalmente que ajuda pessoas, é especialista, né, pra ter ajuda e conversar com familiares, desabafar, não sofrer sozinha, não ficar calada, sempre conversar com as pessoas, desabafo, porque vai ser muito bom, vai fazer bem. E, em primeiro lugar, gente, buscar Deus, em primeiro lugar, buscar o Senhor Jesus, porque ele vê o mundo não pra buscar o Sam, mas sim os doentes de alma, os enfermos, né? Então, a pessoa que tá depressiva, gente, é doente, né? E o mundo tá cheio de pessoas doentes, a depressão é uma doença da alma, e a pessoa precisa de ser tratada, né, ser cuidada, e principalmente estar mais no jovem. Hoje em dia, né, a geração de hoje é fraca da mente, né, mas precisa, assim, de apoio. Se vocês aí, pai e mãe, que tem o seu filho dentro de casa, vocês têm que observar como que eles reagem o dia a dia, né? Porque, às vezes, a gente passa despercebido e não presta atenção nos nossos filhos, nas atitudes deles, como eles reagem o dia a dia. E, hoje em dia, pessoal, tá tendo muita morte aqui no mundo inteiro. Não é só de câncer, nem de AIDS, nem de acidente, mas sim, pessoal, de pessoas que estão tirando a vida, o suicídio, né? Então, a gente estamos aqui apoiando pra que as pessoas não cometam isso. Porque a pessoa que comete isso, né, tira a própria vida, ela não tá em si própria, ela não tá na mente dela certa, né? Ela não tá bem, ela quer se livrar da dor, ela quer tirar a vida dela porque acha que vai ser a única solução. Mas a solução é o Senhor Jesus. Ele, sim, é a solução da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia. E a pessoa que tá depressiva, ela quer se livrar da dor, né? Ela quer tirar a vida pra se livrar. Então, gente, apoia, ajude. Eu falo de mim mesmo também, porque eu já passei por isso. E quem já passou e tá passando sabe o que é sofrer da depressão. É uma coisa, assim, que não tem explicação. Uma hora você tá feliz, muito feliz. Na mesma hora você tá tão triste, angustiado, né? E a depressão, ela vem no quadro trazendo. Além do que ela vem tirando dúvida, insegurança, incerteza que você não é capaz. Ainda vem a ansiedade, que também é muito ruim a ansiedade. É horrível. E também vem outro quadro da além da ansiedade, vem a fibromialgia, que eu também não sabia dessa doença. E é horrível. Eu também tive a fibromialgia e é muito ruim, gente. Então, eu falo pra quem tá passando por isso, buscar ajuda e buscar primeiramente Deus. Pra que Deus venha ser o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. E eu vou falar, eu vou ler aqui um versículo da Bíblia. Porque precisa muito daqueles que tão assim mesmo, doente da alma, precisa de ouvir esse salmo. Tá, gente? Eu vou ler aqui e já volto. Peraí. Então, pessoal, o salmo que eu vou ler pra vocês hoje é o salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltarás. Deitar-me e faz em verdes pasto. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, Senhor. Olha o que o Senhor fala, né, pra nós. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Então, gente, nós temos que refugiar no Senhor. Pra que Ele venha nos ajudar, né, e libertar nós dessa enfermidade que está assolando o mundo, né. Que está aí colocando nos jovens. Os jovens, né, a nossa mocidade está sofrendo demais com essa doença. E nós precisamos fazer uma corrente de oração. Pra que Deus, né, ouça e nos ajude com nossas gerações. Essa geração, né, essa juventude, né, gente. Pra que Deus tenha misericórdia. Não só, né, da juventude, mas também de muita gente. Tantos idosos como as pessoas, né, mais assim, maduras. Está sofrendo com isso. Então, gente, a gente precisamos muito, muito apoiar. E essas pessoas precisam muito, muito de ajuda. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês as flores amarelas. Pra simbolizar, né, o mês de setembro amarelo. Estou aqui eu com essa blusa amarela também. E vamos lá apoiar as pessoas, tá, gente? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês as flores que eu tenho aqui no meu jardim amarelo. Eu tenho pouquíssima, mas quero mostrar pra vocês, tá bom? Então, voltando, pessoal, aqui estão as minhas flores amarelas, né, do mês de setembro. Tem pouquíssima aqui, olha. Olha que gracinha amarela, linda. É as beldroegas que eu já mostrei pra vocês. Aqui esse vazinho. E vamos lá ver a outra, gente. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha, pessoal. Essa daqui é também amarela. É da florzinha da minha cebola ornamental. Está aqui um charmezinho. Linda, linda, linda. E vou mostrar a última pra vocês. Não é tão amarela. Não, tem outra, né? Que eu vou mostrar pra vocês. A última que eu vou mostrar não é tão amarela, mas vou também mostrar pra vocês pra finalizar o vídeo. A outra é essa. Essa rosa amarela. Dedico a vocês aí. Essa lindona. E a minha cachorra está aqui do meu lado, saindo aí no vídeo. E agora vamos pra última florzinha que eu quero mostrar pra vocês. A última é essa lindona aí, pessoal. Mostrar pra vocês. A minha catleia está aqui, linda, maravilhosa. E quero falar pra vocês que estão aí doente da alma, gente. Busque ajuda. Primeiramente, busque Deus e ajuda. E faça algo que vocês gostem, que vai ajudar vocês. Cultiva e amor, que é as plantas, gente. Que nem a minha amiga falou, quem tem depressão, muita gente que cultiva planta é que teve depressão e realmente. E cultiva e planta. Cuide dos animais, que vai ajudar. Faça uma caminhada também, que vai ajudar. Saia de casa, se estiver triste. Vá conversar, que vai ajudar bastante. Invente qualquer coisa pra não ficar dentro de casa oprimido, depressivo. Porque isso vai piorar cada vez mais o seu quadro. Eu não sou aqui especialista em nada. Mas falo porque já passei por tudo isso. E hoje eu venci, graças a Deus. Eu tomava remédio pra dormir, pra ansiedade. E hoje já tem, vai fazer três anos que eu não preciso de nada disso. Porque o Senhor foi o meu refúgio, minha fortaleza. E as plantinhas também me ajudaram muito. Amo elas, amo cuidar delas. Todos os dias é a minha alegria. E não vou convidar ninguém pra dar continuação nesse projeto. Se vocês gostaram aí, quem vai assistir o vídeo gostar. Sinta vontade a fazer esse projeto. Ajude aí as pessoas que estão passando por isso. Seja um membro, né? De ajudar. Porque ajudar faz bem pra nós também. E faz bem pra aquele que tá precisando, tá, pessoal? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Deixe o seu joinha aí. Um beijo pra todos vocês. Tenham um bom domingo. E um começo de semana abençoado por Deus. Tchau, tchau. Beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.